Bom dia, boa tarde a todos. No vídeo dessa semana, eu queria comentar, começando sobre a reunião da direção. Tivemos reunião da direção na segunda-feira, onde tratamos de diversos assuntos de interesse do INPE, do alinhamento entre as coordenações e, principalmente, a questão do contrato de apoio administrativo especializado, para a gente dar andamento nessa solicitação. Ainda não recebemos o recurso financeiro, mas já queremos começar a tratar disso. Tivemos reunião, nós temos periódicas, com a A e a B, para ouvir as demandas do setor empresarial, do setor espacial, para provocar o alinhamento entre as pesquisas que são feitas no Instituto com os desenvolvimentos tecnológicos do país, sempre no objetivo de desenvolver as indústrias nacionais, todas elas e sem discriminação. Recebemos diversos servidores para conversar, atendendo as demandas de diversos servidores do INPE. Tivemos reunião também, essa semana, do CTC. A nossa reunião bimensal, que fazemos, talvez desconheço, uma das administrações que mais se reuniu com o CTC foi a nossa, para ouvi-los e conversar a respeito de diferentes temas afetos ao INPE. Nesse caso específico, tratamos da aplicação dos recursos das reservas técnicas que o INPE recebe. Tratamos de várias questões associadas ao INPE, afetos à fundação, à FUNCAT, à aplicação da reserva técnica FAPESP. Tratamos de questões associadas à própria eleição do CTC. CTC, que deve estar com seu mandato vencendo agora em maio. Então nós temos que iniciar um novo processo eleitoral para membros do CTC. Te recebi aqui também, ao longo dessa semana, nessa sala aqui, o meu grande amigo Carlos Nobre. Conversamos sobre diversas iniciativas que o INPE pode fazer para ajudar o país a melhorar a sua previsão do tempo, a sua previsão ambiental, os seus sistemas de monitoramento, trabalhando em conjunto com o nosso parceiro, o meu outro grande amigo Oswaldo Semadem. E bastante proveitosa. Espero que tenhamos boas notícias para dar nos próximos vídeos da semana. Também tivemos reunião com o pessoal, recebi aqui também o pessoal do CIN de CT, o Fernandinho esteve aqui conversando comigo, junto com o pessoal do Comite, junto com o pessoal da FUNCAT. Tivemos reunidos aqui conversando a respeito de vários temas afetos ao INPE, aos seus servidores e à busca por concurso, inclusive tratamos disso. O Fernandinho pode testemunhar isso, meu interesse em ter concurso público aqui. E estive em Brasília essa semana também. Fui a Brasília, na quinta-feira, para participar do décimo seminário técnico-científico de análise de dados do desmatamento da Amazônia, na ocasião da apresentação do INPE, feita pelo doutor Claudio, o líder do nosso projeto nesse sistema, no PRODES, o PRODES-BT, que mais uma vez apresentou os trabalhos que o INPE faz. E lá eu tive a oportunidade de assistir também outras palestras de igual e importante teor, como, por exemplo, a do Raoni Rajão, secretário do MMA, da Secretaria Extraordinária. Excepcional a apresentação do Raoni Rajão. Recomendo a todos que possam acender ao YouTube, deve ter sido gravado o evento e transmitido via YouTube. recomendo, assistam, ele tem uma visão muito clara do que é o sistema legal em torno da preservação de área, políticas públicas. Muito bem apresentado a apresentação do secretário Raoni Rajão, entre outras tantas de igual teor e muito bem apresentadas também. Mas cito essa do INPE, do Dr. Claudio, que é o nosso colega aqui no INPE, do Raoni Rajão, recomendo a todos. Quem puder, vá lá. E ainda também aproveitei, conversei com a nossa ministra de Estado, Marina Silva, uma ministra excepcional, uma visão muito clara de como tem que ser tratada a questão ambiental no país. Já estamos provocando alinhamento entre o nosso ministério, pelo menos entre o INPE, e com certeza entre o nosso ministério e ela, e a ministra do Meio Ambiente, a ministra do Estado, Marina Silva, uma pessoa excepcional, gostei muito de conversar com ela, e com o seu secretário também, o secretário Capobianco. Excelentes discussões na questão ambiental e avançando nessa área. E finalizando a sexta-feira, finalizei com ações internas do INPE aqui, recebendo mais alguns servidores, entre ele e meu amigo Manzi, lá do CPTEC, onde eu passei ouvindo todas as propostas que ele apresentou aqui, muito interessante também. Essa semana encerra com bastante tarefa, eu sei que o vídeo é longo, mas bastante tarefas foram realizadas em prol do INPE, estamos buscando recursos também nessa viagem em Brasília, travesti do ministério e buscando recursos para atividades futuras, que eu terei prazer em divulgar aqui nos vídeos da semana, tão logo eu tenho essas informações positivas. Um abraço e nos vemos na semana que vem.